Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo das Kona. Eu sou a Dunia e hoje estou trazendo para vocês diversos kits, a maioria deles de verão. Então fiquem ligados que tem muita novidade boa, várias novidades de kits de conjuntos a partir de R$19,90 e a gente tem novidades juvenil, menino, tanto inverno quanto verão, então fiquem ligados, tá? Vou começar a mostrar para vocês, a gente tem várias opções aqui na mesa, temos duas opções do PLG de menino, conjuntos super arrumadinhos, fofos da Dila, por R$19,90, são 15 conjuntos, então da numeração PLG. Aqui está a referência para você que quiser pedir pelo site, que é aqui ó, ascona.com.br, então você pode comprar. Lembrando que amanhã, sábado, as nossas lojas estarão abertas atendendo normalmente, tá? A gente retornou ao atendimento no sábado, então vocês podem vir comprar diretamente com a gente aqui na loja, tá? Então retomando aqui, está nosso kit, o código dele para você comprar pelo site, e olha isso gente, short moletinho com camiseta, super fofinho. A gente tem a opção aqui ó, de shortinho, que ele é moletinho, mas imita o jeans, com a regata, tá? Olha que conjuntinhos mais bacanas, e um preço impecável, um preço imperdível, ó, esse daqui é uma sarjinha estampada, olha que lindo. Sarja não, desculpa, é um linhozinho, tá? Super leve aí, bem veraneio, olha que legal. Então aí, três opções por R$19,90 aqui para vocês, da Dila. E a gente tem uma segunda opção de R$19,90, que é esse daqui, também são conjuntos super arrumadinhos, vem 15 conjuntinhos por R$19,90 também, tá? Aqui está o código para vocês, e aqui algumas das peças, olha isso gente, que fofo, é um moletinho. Olha que legal. Olha que fofura de preguicinha. Todos esses então, são do P.A.U.G. masculino, tá? Aqui a gente tem a segunda opção, ó, short moletinho com a barrinha dobrada, detalhe aqui na lateral, e a camiseta também super fofinha, e mais uma opção agora com regata e short moletinho também. Olha que qualidade bacana, gente, várias opções, cheios de graça e com preço imbatível, R$19,90. A gente está muito barato. Olha só, falando em coisas baratas e coisas boas, ó, WRK chegando para vocês por R$24,50, 12 conjuntos do 1, 2 e 3, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês a referência para comprar pelo site. Aqui a gente tem um moletinho com regata, tá? Todos esses aqui são numeração 1 ao 3 masculino. Ó, a gente tem moletinho com bordado e a camiseta aqui também no detalhe. E aí a gente tem a terceira opção. Esqueci alguma coisa aí? Não, eu achei que era feminino. Olha só, patrulha canina com short moletinho também, com listra lateral e a regata super fofinha aí com uma mescla de dois personagens, tá? Então tá aí R$24,50, são 12 conjuntos da WRK. Aqui tá referência para você que quiser comprar pelo nosso site, tá? Olha só, R$4,80 agora da Malve chegando, R$12 conjuntos. Olha que lindo, R$4,80 por R$27,40. Aqui tá o nosso código aqui para vocês comprarem pelo site. Quatro peças por tamanho do 4 a 8, então a gente tem short moletinho com camiseta. Temos a opção também de regata com short moletinho. E outra opção de camiseta com short moletinho, um estilo meio mesclado, tá? Então aí três opções deste kit que tá saindo R$27,40 para vocês. Vou deixar de novo aqui a referência para você que quiser pedir online aí. Aproveita porque já tá tudo ativo lá no site, então verão, inverno, a gente tem de tamanho único também. E além disso, gente, as opções de transportadora já estão disponíveis no site para você que quiser ver se no comparativo fica melhor para você pela transportadora ou pelo correio, tá? Olha só, R$54 é o valor do conjunto nesse kit da Dila. Numeração 12 a 16, super arrumadinhos, uma graça os conjuntos. Vem nove conjuntos, três por tamanho. E aqui está o código para vocês buscarem no site, tá? Olha só, short moletinho que tá todo mundo fazendo e fica super bacana com uma camisa. Estilo aqui, ó, é uma malhazinha flamê, estampada, tem bolso aqui. E olha aqui no plano geral para vocês verem que lindo. Outra opção de camisa agora com short de sarja, gente. Vou falar para vocês, esse kit aqui veio estiloso, viu? Olha que camisa mais linda de malha, super bacana. E o short aqui com elástico atrás, tem bolso também. Mais uma opção de moletinho, tá? Com bolso e camiseta. E aí a gente tem uma regata com shortinho de moletinho também. Olha só, muito legal. Todos esses então estão no kit, que é esse daqui. Aproveitem para pedir, porque esse tem bem pouquinho. O juvenil vocês sabem que sempre é piscocador, ó. Tá aqui o código para vocês que quiserem comprar pelo site, tá? Olha só, conjunto feminino da Dila, PAUG menina, por R$25,90. São 15 conjuntos do PAUG. Aqui está o códigozinho para vocês. E olha só, bora babar junto aqui. Olha que fofo! Detalhe assim da estampa de tule, tá? Então vem a primeira saia, o forro, o shortinho. Super completo. Aqui a gente tem a blusinha também, com detalhes e aplicações em strass. Olha esse outro aqui com short de moletinho. O laço tem um tule também. Aqui é a estampa com glitter. E a gente tem a opção de legging, que imita jeans, com a camisetinha. Olha só, que fofura. Então estão saindo R$25,90 sem travos. Três modelinhos aí no kit para vocês arrasarem nas vendas, tá? Continuando das meninas, numeração PAUG. A gente tem um de inverno que eu vou mostrar aqui. Depois eu mostro o conjunto do 1 ao 3 e depois temos mais um de inverno, tá? Olha só, conjunto menina do PAUG inverno, Milon com Kili. Por R$33,00 são 12 conjuntos. Aqui está o código para vocês. Olha só, tá? Então aproveitem, porque, gente, Milon por R$33,00 é só aqui na esconda que você encontra, viu? Vou falar para você. Olha só essa calça aqui, fofa, com detalhes saruel. E combinando aqui com o bodezinho. Olha, gente, os detalhes disso aqui. Aplicação, esse outro foil em dourado aqui. Olha só. Oi? O crópede. Ai, que fofura, gente. É um estilo crópedezinho, fica muito fofo, tá? Ele vai ficar bem em cima do cos, tá? Para vocês terem uma ideia. E a leguinzinha de cóton, muito, muito fofo. Tem um drapeado aqui na manga também. Olha esse outro que legal, que está saindo com o gatinho aqui, todo peludinho. E aqui a leguin de cóton. Então, também tem um cruzado aqui no recorte aqui de baixo, tá? Um mais fofo do que o outro. R$33,00 é o valor de cada conjunto nesse kit. Tem outras opções também, tá? Então, está aqui R$33,00, R$12,00 conjuntos. Aqui está a referência para vocês. Aí, o último feminino, verão, é esse daqui. Depois eu mostro o juvenil masculino, tá? R$23,00 é o preço de cada conjunto. R$23,50. São 15 conjuntos da Kelly Cat. Númeras são 1, 2 e 3. Lembrando que a Kelly Cat tem uma forma um pouquinho menor, tá? Vocês gostam sempre que eu informe. Então, aqui tem uma calça ciclista. Aqui a blusinha super fofa com estampa. Tem umas oncinhas. Tem uns bichinhos aqui camuflados. Olha esse outro também de saia. Olha, que gracinha, com a shortinha embutido. O gostoso deles é que vem com esse shortinho de tule, que ele é bem fresquinho. Então, para quem tem cidades que faz muito, muito calor, é bom que a peça fica mais leve, tá? E olha esse outro também, com os cachorrinhos. Que fofo. Muito gracinha, né? Então, eles estão saindo por R$23,50 no kit. São 15 conjuntinhos, tá? Aqui para vocês. Então, o número são 1, 2 e 3. E aqui está a referência para você fazer o seu pedido aí pelo site, tá? Acho que refletiu. Deixa eu fazer assim de novo. Agora sim, deu para ver. Bacana, tá? Ó, kit de meias. Outra opção saindo para vocês. Meias femininas. Do 16 ao 25. Sai R$4,94 cada meia. Vem 24 pares, sendo 8 kits com 3 peças cada. Aqui já está a referência para vocês comprarem pelo site. E são 3 kits no tamanho 16 a 20. E são 5 kits no tamanho 21 ao 25, tá? Algumas das estampas são essas aqui. Então, cada pacotinho vem com 3 meias, tá? Tem sempre uma meia lisa no meio. E tem as outras com estampas super bacanas. E ó, vem bem variadinho em cores aqui para vocês. Geralmente vem de 2 a 3 estampas por kit, tá bom? Então, aproveitem para pedir, porque esses kits de meia a gente não está vencendo. Eu achei que era a loja de roupa. Está quase só a loja de meia agora, né, Jailza? É meia todo dia. Olha só. O último kit de hoje é conjunto masculino, numeração 10 ao 16, da Rovitex, com Elia. R$ 49,70 o conjunto. São 12 conjuntos masculinos no Juvenil, tá? Esse ano, como eu falei para vocês, tem algumas marcas que estão fazendo reajuste. E muitas delas a gente está mantendo o preço do ano passado. Então, aproveita para já garantir seus estoques. Aproveita a promoção de frete grátis que está rolando para as compras via WhatsApp. Acima de R$ 1.500 em compras, a Ascona paga o seu frete, tá? Exceto São Paulo e Grande São Paulo. Então, gente, aproveita para fazer os pedidos, porque depois os que vão vir, pode vir com preço reajustado. Porque todas as malhas sofreram reajuste. Então, a gente está segurando muito do preço do ano passado, tá? Aproveitem logo, antes que vocês fiquem sem esses preços bacanas aí para vocês revenderem, tá? E olha quanto conjunto lindo que tem nesse kit aí. Tem mais opções, tá? A gente mostrou só três aí para vocês já ficarem com gostinho de Quero Mais. Aproveita para pedir, porque está show de bola. Deixa eu ver que está estourando a via, porque está tudo branco. Agora deu para ver. Aqui está a referência para quem quiser pedir aí pelo site, tá bom? E na segunda-feira a gente está de volta com mais novidades para vocês. Deixem nos comentários qual kit vocês mais gostaram e quais que vocês querem ver para a próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. E segunda-feira eu estou de volta com novidades para vocês. Tchau! E aí E aí